Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, desde que eu estou aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu estou sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui pra mais um amado, idolatrado e venerado, melhor versus pior. Toda vez que eu faço esse vídeo, meu sorriso vem de orelha até orelha, eu amo esse vídeo, eu sou muito grata a ele, eu sempre agradeço, porque muita gente me conheceu através dele. E graças ao pedido de vocês, eu continuo fazendo cada vez mais melhor versus pior. E hoje, vocês comentaram muito no último vídeo pra fazer melhor versus pior versão pudim. Eu vou confessar que eu nunca tinha nem pensado na possibilidade de ter tantos locais com pudim em São Paulo. E eu procurei e realmente tem lugares especializados só em pudim. Ou seja, a gente vai conseguir fazer um super melhor versus pior pra avaliarmos, compararmos as avaliações e realmente provar se um pudim é diferente do outro. Então, bora começar que eu já vou pegar o meu celular pra mostrar pra vocês tudinho. Então é o seguinte, galera, já coloquei aqui pudim. Olha o que eu falei pra vocês, que eu nunca imaginei. 439 lojas, 1670 itens. Olha, mano, tem muito, 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 muito pudim. Aí a gente vai colocar aqui, ordenar por avaliação. E aí veremos a melhor avaliação e a pior avaliação de pudim. Então, galera, é o seguinte, já encontrei aqui o estabelecimento com a melhor avaliação e com a pior avaliação. No caso, a de melhor avaliação é 5.0. Eu amo que a maior avaliação é tipo top do top do top. O máximo que tem de avaliação no aplicativo. E a de pior avaliação é 3.4. Não é uma avaliação muito baixa, mas comparado a 5, tem uma grande diferença. E detalhe que eu encontrei pudim de tudo que vocês podem imaginar. Pudim de ovomaltine, pudim de Nutella, pudim de coco queimado, pudim de pistache. Eu nem sabia que tinha tantas opções de pudim. Mas, como temos que ser justos, né, comparar o pudim X com o pudim X, que não adianta, né, comparar o pudim de pistache com o pudim de Nutella, porque a diferença é muito grande, né? Eu encomendei os dois pudins tradicionais, que neste caso é o pudim de leite. Uma curiosidade que você sempre tem é a respeito dos valores que eu paguei. Como eu peguei pudim individuais, não tinha por que eu sozinha, neste minúsculo apartamento, pedir dois pudim gigantes, né? Só se fosse, assim, pra uma festa de família, que no caso, sou bem longe da minha família. Então não ia valer a pena. Então eu pedi pudim individuais. Gente, o que é isso no meu dedo? Ô, meu pai. Agora mungiu outro, mas beleza. Continuando, pedi os pudins individuais. O de melhor avaliação custou 17 reais. Eu achei muito caro pra ser um pudim individual, que deve ser, tipo, deste tamanho. E o de menor avaliação custou 8 reais. Então temos aí uma diferença de mais do que o dobro da melhor avaliação pra pior avaliação. Então agora vamos esperar ansiosamente pra esses pudim chegarem. Eu tô louca, doidinha, por um pudimzinho. Eu adoro pudim. Eu adoro este canal, que eu consigo provar várias comidinhas. Seguinte, né? Já que a gente tá aqui aguardando juntos, ansiosamente, por este pudim, deixa o seu like. Já comenta quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente de melhor versus pior, que vocês me dão muitas ideias. E se inscreve neste canal maravilhoso, se você ainda não é inscrito. Então, meus amores, eles acabaram de chegar. Este é o pudim de pior avaliação. E este é o pudim de melhor avaliação. Eu vou colocá-los em um pratinho, né? Pra gente poder provar. Nossa, esse aqui tá com uma cara deliciosa, hein? Então, galera, já estou aqui com os protagonistas desse vídeo. O pudim de melhor avaliação e o pudim de pior avaliação. Eu vou confessar que fisicamente eu achei o pudim de pior avaliação muito mais bonito que o de melhor avaliação, né? O de melhor avaliação, ele tá meio despencado, meio... Mas o que importa neste momento é o saborzinho deste pudim. Delicioso! Vou até mostrar pra vocês eles de pertinho aqui no pratinho. Então é o seguinte, este é o de pior avaliação e este é o de melhor avaliação. A textura deles é absurdamente diferente. A calda de um e de outro... Olha, dá pra ver que esta aqui é muito mais líquida a calda. E esta aqui, ela é mais um caramelo. Mas vamos provar, porque assim, ansiosa estou. Então vamos lá. Vou começar aqui com o pudim de pior avaliação. Tá aqui ele lindinho. Ele é muito mais duro. Olha isso. Dá pra ver que tu bate nele, enfim... Eu escorreguei ele da embalagem. E ele tá duríssimo, super duro. Já o de melhor avaliação, ele desmancha a todo momento. Então acho que, né... Nossa, realmente... Nossa, a diferença é absurda. Ele é durinho, durinho mesmo. Hum... 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 Gente, que delícia de pudim. Olha o que eu comentei com vocês. Tá vendo que ele é muito mais duro. Dá pra sentir só na textura dele aqui, ó. Que ele é bem mais duro, ó. Não sei explicar direito. Mas assim, ele não é gelatinoso, assim, sabe? Ele não tá se desmanchando. A consistência dele é muito mais... Olha... Ele é muito mais durinho, assim. Do que um pudim que eu, particularmente, tô acostumada a comer. Eu acho que o pudim, ele tem aquela consistência mais... Sabe? Mas o sabor dele é maravilhoso. A calda é muito gostosa. Eu só realmente achei estranho um pouquinho essa textura. Mas com relação ao sabor, ele é maravilhoso. Muito saboroso mesmo. Hum... 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 Nossa, muito gostoso. Meu Deus do céu. Dá vontade de não parar de comer mais? Hum... Hum... Nossa, muito bom. Muito, 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 muito bom. Então vamos para o de melhor avaliação. Olha, isso eu já vou mostrar para vocês. Olha a diferença de um e de outro com relação a... Olha, consegue entender? Que ele, tipo, ele faz glu-glu-glu, tipo uma gelatina, assim. Ó. Ele tá muito mais molengo do que o outro. Ó. Tá vendo que ele dobra? Ele é muito mais molinho. E eu, pelo menos na minha vida inteira, assim, eu tenho muita imagem de um pudim ser assim, mais molinho. E tipo um pudim de sorvete, assim, ser mais durinho. Mas, jamais avaliaria como pior avaliação por causa dessa textura, porque eu achei maravilhoso. Hum... Nossa. Nossa, a textura desse aqui é bizarra. Dá pra ver que ele é meio aerado, assim, sabe? Gente, ele desmancha na boca, literalmente. Hum... Hum... Nossa, muito gostoso. Sério mesmo. Ele desmancha real. Olha só a textura dele. Que delícia. Bah. Achei muito... Bah. Bah. Achei muito, 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 muito gostoso. Vou fazer um comentário sobre as caldas. Eu vou até provar as duas caldas. Dá pra ver que a de pior avaliação, ela é muito mais densa. Muito mais caramelo. E a de melhor avaliação, ela é mais líquida. Então, eu vou sentir só as caldas. Essa aqui é muito mais doce. Muito mais doce real. É. Essa aqui, ela tem mais gosto de leite. Óbvio, é um pudim de leite, eu sei. Mas ela tem mais gosto de leite do que de calda de pudim mesmo, sabe? Essa aqui é exatamente a calda de um pudim. É mais o açúcar queimado mesmo, assim. Então, pra ser bem sincera, com relação a calda mesmo, eu preferi muito mais a de pior avaliação do que a de melhor avaliação. Porém, a textura, a de melhor avaliação, tá muito melhor. Tipo assim, ela desmancha na boca. Essa aqui é bem mais durinha. Não é tão... Deu pra entender, né? Então, meus amores, vamos fazer o seguinte. Vamos ler as avaliações do aplicativo pra gente comparar, né? O que as pessoas estão falando de melhor, o que as pessoas estão falando de pior. E ver se é mais ou menos o que eu comentei. Ou se tem coisas a acrescentar. Melhor avaliação. Joana, 5 estrelas. Melhor pudim que eu já comi na minha vida. Não. Não mesmo, assim. Com relação a sabor, eu achei o de pior avaliação melhor do que o de melhor. Eu achei esse aqui menos doce, sabe? Com mais gosto de leite do que de açúcar. E o pudim, ele tem que ter essa calda mais adocicada, assim. Na minha opinião. Jair, 5 estrelas. Pudim no doce perfeito. Calda maravilhosa que deixa o sabor ainda melhor. Então, né? Continuo com a mesma opinião, assim. A calda realmente, pra mim, deixou a desejar, assim. Eu gosto de coisas mais doces. Luana, 5 estrelas. O pudim mais macio e saboroso de São Paulo. Impossível comer no blá 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 e não pedir o pudim. Eu concordo que ele é realmente muito macio e muito saboroso. Mas, pra mim, faltou um doce. Da calda, assim. Laís, 5 estrelas. Pudim cremoso e saboroso. Super recomendo. Cremosíssimo. Realmente, ele é saboroso, sim. Né? É aquela história. Se eu não tivesse os dois pra comparar, esse pudim seria perfeito, incrível, maravilhoso. Mas, como eu tenho um outro pudim que eu consigo dar uma comparada, Realmente, esse aqui, pra mim, com relação a sabor, o de pior avaliação é melhor. Então, vamos ver as avaliações do de pior. Jana, 1 estrela. Pudim sem gosto e mole demais. Não concordo com nenhum dos dois. Eu achei o pudim saboroso. E ele não é mole. Ele é duro demais, na minha opinião. Luciana, 1 estrela. Pudim doce demais. Não gostei. Isso, a gente... Vocês sabem que eu gosto de coisas muito doces, né? Sou uma formiga. Então, talvez o que realmente, pras pessoas, seja ruim, no meu caso, foi bom. Laís, 1 estrela. Pudim veio mole demais. Não gostei da consistência. Não concordo também. Não amei a consistência, mas no quesito contrário. Não achei mole demais. Achei duro demais. Mônica, 1 estrela. Calda do pudim azeda. Não recomendo. Não concordo nem um pouco. A calda do pudim é super doce. Em suma, galera, eu vou dar a minha opinião final. Se fosse pra eu escolher um pudim, eu faria um mix dos dois. Eu teria a consistência do de melhor avaliação e o sabor e a cobertura do de pior avaliação. Mas como, né, eu não posso fazer isso, eu fico com o de pior avaliação. Pelo custo-benefício, ele é metade do valor. Esse aqui custou 17, esse aqui custou 8. Então é uma diferença muito grande. Pra uma calda muito melhor, a calda é muito mais docinha. Ele é muito mais saboroso. Então, realmente, hoje eu fico com o de pior avaliação. Os dois são ótimos, os dois são excelentes. Mas, com relação a sabor, eu preferi este. Então, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag pudim. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, 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 amo vocês, tchau!